Vamos seguindo com o nosso programa e a Polícia Militar foi acionada até uma fazenda na região aqui, nesse domingo, onde de acordo com a vítima, ela teria sofrido uma agressão. Mais um caso de agressão, violência doméstica aqui em Três da Goz. A PM foi até lá e chegando no local, a equipe teve o primeiro contato com o gerente da fazenda que disse que um de seus funcionários teria brigado com a esposa. Ou seja, uma briga ali que aconteceu, até aí tudo bem. Em contato com a vítima, ela informou que o seu marido tem agredido ela frequentemente e que ontem teria desferido um tapa contra o celular dela enquanto ela ligava pra mãe. Ah é? Você vai ligar pra sua mãe? Não vai ligar não. Ele acabou batendo o celular, o celular caiu, fez ameaças caso ela ligasse novamente pra mãe. A polícia foi no local e ao realizar uma busca pelo local, os policiais apreenderam também uma espingarda de chumbinho, uma espingarda adaptada pro calibre 22. Essa espingarda que você vai vendo aí, ele adaptou ela ali, de chumbinho, ela foi adaptada pro calibre 22 e faz um estrago, meu querido, que eu vou te contar, viu? Ele foi conduzido até a delegacia de pronto atendimento aqui de Três da Goz pras medidas cabíveis. Ou seja, o cara já tá errado porque levantou a mão pra uma mulher. O cara já tá errado porque queria bater pra mulher e a mulher diz que esse caso vem acontecendo há anos e por isso que eu falo, gente, atenção, você mulher que está sendo agredida, você mulher, tá me ouvindo nesse momento, tá me acompanhando pelo rádio, tá me acompanhando pela TV, você que tá sendo agredida, não deixe passar impune, denuncie, porque esses indivíduos que batem em mulher tem que tá atrás das grades e a polícia tem que saber disso, até pra polícia ir a fundo e pra que a polícia possa prender esses indivíduos pra que eles não voltem a cometer esse tipo de ação. Mas muitas vezes o que que acontece? A mulher, ela sofre ameaças, a mulher, ela sofre até, né, com, com, enfim, apanha, vamos dizer no popular, né, apanha, mas ela tá junto do cara porque ou de repente não consegue viver sem o cara ou porque de repente depende, entre aspas, do cara aí, do crápulo, né. Gente, ninguém nasceu colado a ninguém não, ninguém é obrigado a passar por isso não, se você mulher tá sendo espancada, se você mulher tá sendo maltratada, procura os seus direitos, vá na delegacia, faça o boletim de ocorrência, se preciso for peça uma medida protetiva, mas não deixa, não deixa esse indivíduo levantar a mão pra você não, vamos denunciar a mulherada, tá na hora a mulherada de denunciar, de botar esses escrápulas, esses indivíduos atrás das grades, onde é o lugar deles, eu fico indignado com essas coisas, sabe, que acontece não só em Três Lagoas, mas que acontece em todo o Brasil, é complicado, né, as nossas leis hoje em dia é muito complicado, aí você vê, um indivíduo desse muitas vezes vai preso, a justiça solta e aí volta pra bater na mulher ou até mesmo, né, matar, né, feminici, gente, é complicada a situação, né, mas nesse caso aí, a polícia foi rápida, foi até o local e conseguiu aprender essa espingada calibre 22, agora ele vai ter que explicar porque que ele tava com essa espingada em casa, ah, mas é de chumbinho, não é, porque a polícia já disse no boletim de ocorrência que essa espingada, ela já tava modificada pro calibre 22, então, se tem uma espingada em casa, algo bom já não é, complicada a situação, né, agora a polícia vai averiguar e ele vai ter que arcar com as suas consequências aí, bateu na mulher, um porque bateu na mulher e o outro porque tava com essa espingada em casa aí, por que que tava com essa espingada? Agora vai ter que falar pra justiça, vai ter que arcar com as suas consequências, né, complicado.